Copa de 2014. Todos os gastos na área de segurança do evento vão ser fiscalizados pelo Ministério Público Federal. As licitações e os contratos serão acompanhados por um grupo de trabalho do MP. No mês de julho, o governo divulgou o planejamento estratégico de segurança para a Copa do Mundo de 2014. A partir disso, o Ministério Público Federal começou uma fiscalização no desenvolvimento do plano. O objetivo é acompanhar todos os gastos federais para garantir segurança pública nos jogos. Recentemente, foram enviados ofícios aos principais responsáveis pelo serviço. No documento, o MPF pediu informações sobre contratos administrativos, licitações, convênios e termos de cooperação técnica realizados para o evento esportivo. A ideia é fiscalizar licitações, situações de dispensa de licitação, de indesejibilidade, situações em que os contratos são feitos diretamente e situações em que eles decorrem de licitações, de modo que, preventivamente, possamos acompanhar a legalidade desses procedimentos para que não haja nenhum tipo de favorecimento e excuso, para que não haja nenhum tipo de direcionamento. Desde 2009, o Ministério Público Federal conta com a atuação desse grupo de trabalho específico voltado para a Copa de 2014. O GT está vinculado à Câmara do MPF, que age na defesa do patrimônio público e social.